É isso aí pessoal, sábado 2 de abril de 2016, estou aqui em São Vicente, no alto da Ilha Porchat para mostrar para vocês um pouquinho do visual que a gente tem aqui este aqui é o Monumento Niemeyer, o mirante, que você tem uma visão aí da Baía de São Vicente e também um pouquinho da Baía de Santos vamos dar uma olhadinha aqui, e olha que legal, as pessoas vêm aqui a Ilha Porchat é alta, mas você tem muitas pessoas que praticam a corrida e vêm correndo e vão praticando, além das pessoas que vão a qualquer hora, 24 horas por dia vêm aqui e tiram fotos, vamos dar uma olhadinha no visual não é a primeira vez que eu venho aqui, que faço vídeos aqui, mas é sempre uma oportunidade vamos dar uma olhadinha aqui a gente tem aqui, então como eu falei para vocês a Baía de São Vicente e a Praia do Italaré, um pedacinho ali da Baía de Santos olha só, hoje é sábado, logo cedo céu azul, nós temos é isso aí, aqui o visual, aqui é aquele visual que a gente está acostumado a ver tão bonito, né, a natureza em meio às construções e bem em cima desta ilha aqui que é a Ilha Porchat vale a pena que quem vem a Baixada Santista subir a ilha e conhecer, obrigatório, né, porque é um ponto turístico bastante importante aqui da cidade e aqui do lado a gente tem, do Mirante, uma antiga, já bem tradicional um restaurante, terraço, chuteria, também tem um visual muito legal aqui do lado é isso aí pessoal, um pouquinho de Santos de São Vicente hoje, né, da Baixada Santista para você, aqui, neste sábado, 2 de abril de 2016 grande abraço e até a próxima